Música Bem pessoal, então vamos dar início ao último vídeo dessa série Que é desse tapetinho com o barradinho rosa E a aplicação das rosas que já estão todos nos vídeos anteriores que eu postei no canal Então hoje nós vamos fazer a borboleta Essa borboletinha aqui, que ela fica em alto relevo Ela é dupla, né? Então nós vamos fazer aqui, eu fiz ela na mesma cor da flor, no rosa Mas existem outras variações e eu vou fazer Aqui nós vamos fazer junto, eu vou fazer com duas cores Que é pra dar uma diferença, pra ela ficar bonitinha Mas é só usar uma cor só e ela vai ficar exatamente igual a esta Então o que nós vamos fazer? Vamos fazer o miolinho dela no branco Só pra dar uma diferença Então vocês vão iniciar com um nó mágico Que é aquele que nós enrolamos no dedo Prendemos, né? Deixa a sobra aqui E vamos trabalhar aqui dentro desse anelzinho que se formou Então nós vamos subir aqui Três correntinhas Sempre deixando presa essa sobra Pra ela ficar bem firme Um, dois, três Dois pontos altos Um, dois Duas correntinhas Mais Três pontos altos Nós vamos ter que repetir Esse processo Fazer esse motivo Oito vezes Então vai ficar bem apertadinho esse miolinho mesmo Colocar aqui dentro Os oito grupos De três pontos altos Três grupos Mais Três correntinhas Desculpem Duas correntinhas Três pontos altos Duas correntinhas Três pontos Altos Um, dois Um grupo de três pontos altos Dois Três Quatro Cinco Duas correntinhas Mais três pontos altos Dois Dois Três Um, dois Mais três pontos altos Três Tem que ficar oito grupos Então temos um Dois Três Quatro Cinco Seis Sete Falta mais um Nós vamos fazer mais Duas correntinhas Três pontos altos Dois 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 Três Aqui já é o último bloquinho Então se sobrar Aqui ficou um pouquinho Se sobrar a linha Que sobrou Do anelzinho mágico Que nós fizemos Vocês vão puxar Até o máximo Que vocês conseguirem Pra que esse Miolinho fique bem fechadinho Finalizamos então Esses oito Esses Oito grupos De três pontos altos Com duas correntinhas Prendemos aqui No início Do nosso trabalho Então ficou assim Ó Oito grupinhos De Três pontos altos Separados Por duas correntinhas Ok Então fica Um Dois Três Quatro Cinco Seis Sete Oito Terminamos o miolinho Então como a gente vai fazer em duas cores Vamos cortar Dar um arrematezinho aqui nessa linha branca Ok E vamos trabalhar com rosa Só pra diversificar essa borboleta Tá gente Vamos trabalhar com rosa Vocês vão pegar o rosa E vão Tá colocando Aqui ó No miolinho Qualquer um Escolhe aí Onde for melhor E aqui Nesse espaço Entre os três O grupo de três pontos altos Passa a agulha Desculpa gente Na verdade Vocês vão estar colocando a linha No meio dos três pontos altos Aqui ó Um Dois Três Passa a linha Aqui ó No ponto do meio Ok Então Nós vamos colocar a linha aqui Vamos prender Com um ponto baixo Ok E aí nós vamos trabalhar aqui dentro Nesse espaço Nós vamos trabalhar agora Oito pontos altos Certo Um Direto Tá Dois Três Quatro Cinco Seis Sete Oito E vamos prender No meio aqui ó Desses pontos Dos pontos altos Que nós fizemos No meio No ponto alto do meio Nós vamos prender Com um ponto baixo Um ponto baixo E vamos repetir E vamos repetir Essa série Durante Oito vezes Mais sete vezes Já fizemos a primeira No intervalo No buraquinho aqui ó No intervalo Entre os pontos altos Nós vamos fazer mais Oito pontos Altos Dois Três Quatro Cinco Seis Sete Oito Prendemos Prendemos aqui No meio Dos pontos altos Do grupinho De pontos altos Da base E repetimos Mais oito Pontos altos Dois Ele fica Bem franzido Mesmo Viu gente Ele fica Sobrando Bastante Três Quatro Cinco Seis Sete Oito Prende no meio E vamos fazer Em toda a volta Dois Três Quatro Cinco Seis Sete Oito Prende no meio Um Dois Três Três Quatro Cinco Seis Seis Sete Oito Tende no meio Um Dois 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 Três Quatro Cinco Seis Seis Sete Oito Prende no meio Um 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 Já estamos quase terminando Tá pessoal Dois 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 Seis Seis tief Cês Oito Tende no meio Seis Seis Sete Oito Prenda Três Três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Então, a gente, nós terminamos. Prende aqui no início, onde tudo começou. E vamos arrematar. Terminou. Usamos essa parte. Então, ficou assim, pessoal. Ó, ficou bem, uma flor bem enrugadinha, né? Fica bem, sobra bastante mesmo. Arremata. A gente vai arrematar essa linha. Passar por dentro aqui, né? Pra dar uma fechadinha, pra ficar bonitinho. E agora, nós vamos mudar de cor novamente. Então, o que nós vamos fazer? Ficou assim, gente. Então, o que vocês vão fazer, ó? Fica um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Tá vendo? Fica... Vocês vão dobrar aqui, ó, no meio. Dobrou aqui no meio. Tá vendo? Que vai ficar assim, ó. Quatro. Como se fosse uma flor de quatro pétalas. Ok? Vamos cortar os excessos. E agora, nós vamos fazer o corpinho da borboleta. Então, nós vamos pegar a linha preta. Pra dar um destaque, né? E como que nós vamos fazer? Ó, tá vendo? Ela ficou dupla, né? Ficou uma borboleta. Ficou de dois lados, tá vendo? Então, vamos o que nós vamos fazer. Nós vamos prender aqui embaixo. Passa a agulha, pegando os dois lados da florzinha ou da borboleta. Vamos pegar a linha preta. Pega bastante, tá, gente? Vocês vão trabalhar sobre a sobra da linha preta. Que já é pra ela ficar, pra gente poder fazer a anteninha dela. Então, vocês pegam bastante. Deixam um bom espaço, um tanto assim, mais ou menos, sobrando. Passa a linha, passa a agulha aqui por dentro. E vamos fazer um ponto baixo. Agora, nós vamos trabalhar com esta sobra. Junto com as correntinhas que nós vamos fazer. Então, ela vai ficar aqui. Vocês vão fazer uma. Passa a linha pra lá. Duas. Três. Sempre intercalando a linha, pra que vocês possam estar trabalhando junto com ela. Quatro. Tá vendo, ó? Cinco. Trabalhou pra cá, volta pra lá. Seis. Seis. Correntinhas. Ok? Trabalhou as seis correntinhas, ela vai ficar assim. Então, o que vocês vão fazer? Vão virar a sua borboleta pra vocês. E vão pegar esse... Essa correntinha que vocês fizeram. E vão colocar aqui, ó. Tá vendo? Onde nós prendemos... Onde tem o V da borboleta. De um dos lados. Então, você vai colocar a agulha aqui. Pegando os dois. Dá uma laçada. Puxa. Dá um ponto baixo. Do outro lado, faz a mesma coisa aqui, ó. No início, no pezinho do V que nós trabalhamos. Coloca a agulha passando pro outro lado. Passando toda a agulha pro outro lado pra prender as duas asinhas. Dá outro ponto baixo. Aí, aqui, pra gente fazer a cabecinha da borboleta. Vocês vão tá fazendo um ponto baixo. Pega na frente, olha, pessoal. Aqui, ó. Tá vendo? Na frente, onde tem o espaço aqui, ó. Que nós trabalhamos os seis pontos... As seis correntinhas. Dá uma laçada e faz um ponto baixo. Ok? Aí, dá uma correntinha. Faz mais um ponto baixo. Porque é pra ela ficar uma bolinha. Então, não tem muita sequência lógica. É só fazer pra que ela fique uma bolinha aqui. Entendeu? Então, vocês façam três pontos baixos... Na mesma... No mesmo buraquinho. Que pode ser qualquer um. Aqui, ó. Tá? No final das seis correntinhas. Prendeu dos dois lados com um ponto baixo. E trabalha mais três pontos baixos. No pé das oito das seis correntinhas que nós fizemos. Tá? Aí, vocês vão arrematar. Deixa um espaço mais ou menos. Corta a linha. Puxa. Essa linha que nós trabalhamos junto. Que tava sobrando. Vocês passem. Passam ela por dentro da cabecinha da borboleta. Ó. Puxa aqui. Só pra ela passar pro outro lado. Tá vendo? Aqui, ó. Aí, o que que nós vamos fazer? Nós vamos amarrar essas duas linhas que sobraram. Tá? Tá? Nós vamos cortar o excesso. Aí, vocês escolhem o tamanho das anteninhas que vocês querem. Cortou o excesso. Tá aqui, ó. Nossa borboletinha. Tá prontinha. Ela vai ficar assim. Vocês podem tá costurando. Novamente, eu vou falar. Podem tá costurando no tapete. Podem tá colando com cola quente. Aplicando em diversos locais. Inclusive, até naquelas presilhinhas de bebê. Que eles tic tac. Vocês podem colar com cola quente. E fica uma linda presilha pra colocar. Porque presilha é de criança. Camisetas. Onde a imaginação de vocês mandarem. Vocês podem tá aplicando. Podem tá usando essa borboletinha. Espero que a gente tenha conseguido fazer junto. Que eu tenha conseguido me explicar direito. Passar pra vocês direitinho o que acontece. O passo a passo. Qualquer dúvida é só me chamar. Tanto pode deixar mensagem. Tanto aqui no canal. Quanto visitar a minha página. Deixar mensagem lá. E perguntas e sugestões e críticas. Estarei sempre disponível. Esse é o último vídeo dessa série. Agora no próximo vídeo. A gente já vai tá colocando. Um outro tapete. Ainda não decidi o que eu vou fazer. Provavelmente farei. O passo a passo daquele tapete verde. Que uma das últimas postagens da página. Que foi um sucesso. Que é muito fácil. Muito simples. E fica um trabalho maravilhoso. Muito obrigado. Quem gostou, curte. Visitem a minha página. Deixem seus comentários. Sugestões. E até a próxima.